O último bate-tito, o melhor tinto de essa, man. O senhor, não ouvir? A gente a mais uma coisa que eu tenho. Eu vim. A gente a mais uma coisa que eu tenho. A gente a mais uma coisa que eu tenho. O senhor, não é nada, só alguma coisa que eu tenho. Eu não sei. Não é um homem que eu tenho. É um homem que eu tenho. Ou eu não sei. Existe, não é um homem que eu tenho. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?